Olá! Oi gente, tudo bem? Como vocês viram aí no título, hoje eu ia falar fazer perguntas para vocês, não responder perguntas que vocês fizeram no comentário do penúltimo vídeo, o penúltimo vídeo, uns vídeos atrás, enfim, nós falamos para vocês que nós vamos fazer esse quadro de responder perguntas, vocês comentavam lá e nós vamos ler o nome da pessoa, a pergunta e, obviamente, responder, né? A gente falou qualquer tipo de pergunta, então... Qualquer tipo de pergunta. Mas vamos responder as mais interessantes, não é não? Para fazer esse vídeo aqui ficar interessante para vocês. E as mais polêmicas, para poder colocar alguma coisa no título e na também para as pessoas explicarem também, né? Sim, teve uma pessoa que comentou esses dias, assim, no vídeo, ai, foi naquele vídeo que você falou, precisamos da nossa, precisamos da ajuda de vocês, a mulher comentou, isso é ridículo vocês ficarem fazendo isso nos vídeos, porque a gente fica preocupado achando que vocês precisam de alguma coisa, depois a gente entra e não é nada. É, precisava. Mas a gente precisava de ajuda, porque a ajuda que ela queria nos oferecer, eu acho que ela queria ver a gente se ferrando, entendeu? Não é que ela queria ajudar não, minha gente, senão ela ia ficar feliz de ver que era só uma ajuda para decorar. Ó, ó, tô de olho em você, hein? Nem adianta falar aí, ai, mas ela só queria ajudar, não, 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 ela queria que venha a gente se ferrando, porque... É, ó, não, não, não. O que mais não viu é gostoso botando no que se ferrou, não é? É. É, sim, a pessoa gosta, o povo gosta de ver os outros se ferrar. Se eu colocar, ganhei na loteria, tem dois cliques. É verdade. Estou de férias num hotel com estrela, ninguém olha. Dois cliques. Uhum. Vai lá, amor. Seleciona uma boa. A gente já escolheu. Não, não, vamos lendo aqui, vamos respondendo. Waysom, você tem vontade de voltar para o Brasil para passear ou encontrar a gente? Sim, eu tenho. Ah, lógico. Eu falo disso direto, gente, assim que for possível, em breve, nós iremos para o Brasil, porque eu estou com muita saudade do nosso país, você também está, né amor? Sim, muita, muita. Muita saudade de ir em alguns lugares que a gente conhece, de ver as pessoas falando em português na rua, de comer as comidas brasileiras. Ver os inscritos do canal que vão preparar uma festa com coxinha para nós, com certeza. Olha, se quando a gente for, a gente vai avisar vocês, porque a gente vai fazer alguma coisa para conhecer vocês. Eu quero muito, gente, porque, meu, eu penso nisso direto, ia ser muito legal. Ia ser muito legal. Gente, eu estou olhando para baixo, às vezes é porque eu estou com o celular na mão procurando a pergunta, tá? Não é falta de respeito, porque eu estou tentando olhar na luz verde para olhar no olho de vocês, tal. Isabela Oliveira fez 97 perguntas em um único comentário, eu vou ler algumas, tá amor? Não, não é todas, não, senão vai ser injusto com os outros. É, você não gosta de unhas de cheiro? Eu nunca fiz, Isabela, eu nunca fiz. Eu parei de usar minhas unhas postiças, porque eu mostrei para vocês no vídeo da bolsa, né? Porque a minha unha ficou num estado crítico, lastimável, ó. Não sei se vai dar para ver, lá dá para ver direito. Mas eu nunca fiz. Inclusive, eu quero deixar minha unha forte para depois ir na manicure, para ela fazer uma unha pró, assim, que eu nunca fui. Eu já fui na manicure muitos anos atrás, mas para fazer unha normal, não de gel. E uma outra pergunta que ela fez é a do Brasil. Eu pretendi passear lá, mas já foi respondida. Esse ano é o ano que eu tive mais saudade do Brasil, gente. Sim. Honey ou Anne? Eu não sei como pronuncia seu nome exatamente. Mas, enfim, como funciona o esquema de padaria e confeitarias por aí? Não funciona. Não tem. Não tem padaria. Ah, padaria, sim. Depende, vai. Por exemplo, pãozinho francês que a gente está acostumado a comer. Isso. Era sobre isso que eu até falo. Pão francês, fresquinho. Ah, tá. Tem um supermercado aqui na Califórnia. Não é em todo lugar que tem. Mas ele chama, é um super. É um mercado mexicano. E aí lá você acha um pão muito similar ao pão francês. Aqui ele não tem nome de pão francês, mas é muito similar. A gente descobriu isso através de uma família de brasileiro que a gente conheceu quando se mudou aqui. Que o rapaz chegou com uma sacola de pão. A gente estava na casa dele e chegou com uma... Ele falou, você compra isso? Ele, ah, o Noel Super tem pão muito parecido com o pão francês. Aí a gente, quando quer pãozinho francês, é lá no Noel Super. E a questão de, tipo, padaria, vai, que começa lá um croissant, essas coisas, um salgado. Tem o Noel Super também. Sim, verdade. Que é mercado mexicano, né? Mercado latino. E também, às vezes, no Walmart a gente acha algumas coisas similares, né, amor? Sim. Tem bolo fresco lá no Walmart, tem... Porque eles têm uma padaria lá, mas... Tem, tem, mas não é igual do Brasil, tá, gente? Não, não. Um salgado, tipo, coxinha, essas coisas, é um lugar muito específico. Mas, assim, dá pra se virar, né, amor? Dá pra se virar. Não tem padaria. Mas não tem. A padaria que tem, assim, eles chamam aqui que é bakery, né? Sim. Bakery. É, tipo assim, geralmente é um dos lugares mais chique que tem, não é? Sim, sim. Bakery, assim. Até naquela viagem que nós fizemos lá pelo Big Sur e tal, nós tomamos café da manhã numa bakery que ela era francesa, né? Numa padaria francesa. Lá tinha, tipo, uns torcinhos e tal. Lá tinha, lá tinha salgado e tal, mas não é em todo lugar que tem. E o preço era barato, né? É. Mas como lá era um lugar turístico, tinha. Mas não é comum. Lembra-se, você não acorda, vai lá a pé, pegar seu pãozinho lá, que nem tinha perdido nessa casa aqui, não tem. Na França tem. Eu já morei lá na latinha, lá na França. Na França, é. Na França aqui, é chique, né? Daniele Cortez. A Eleninha já sabe que era que ela vai seguir quando crescer. Ela é muito artística. Ela mandou uns corações. Obrigado pelo carinho com a Eleninha. Obrigada. Ó, por hora, é assim, é que ela é muito nova. Ela tem só 12 anos, né? Ela sempre tá mudando. Ela já quis ser tocadora de xilofone. Sim, astronauta. Astronauta. Agora ela tá gostando muito de animação. Mas assim, a gente tá até procurando algo do tipo pra pôr ela e tal. Mas é difícil pra idade dela, né? A animação é mais pra, tipo assim, depois já saindo do high school. Então, a gente tá vendo aí. Mas que ela gosta muito de arte, ela gosta. Isso é verdade, né? Eu não sei de onde ela tirou isso. Mas assim, profissão mesmo, a gente, ela ainda não sabe, né amor? Não, ainda não. Mas é, por enquanto, é nessa linha que ela gosta. Ela gosta muito de animais também, né amor? Pássaros. Sim, sim, biologia, né? Eu quero o... Esse é o nome da pessoa. Eu tenho uma fotinho do Jake. Já pensaram em ter cachorro? Pretende ter mais pets? Não pretendemos ter mais pets, mas já pensamos. Que peste! Peste, peste, peste. Parece um peste. Por hora, acho que não, né amor? Tem muito bicho já, né? Não, gente, tem três gatos. Dois porquinhos na Índia. Não, não rola, não rola. Gente, vocês porcaram do polo. O polo morreu. É. Infelizmente, faz tempo já. A gente não falou, mas ele morreu faz um tempo, né amor? É, tadinho do polo. Ele ficou doentinho e morreu. Então, mas não, não pretendemos ter mais pets, tá? Lavinia Silva. Pra vocês, qual é a parte mais difícil de ter mudado para os Estados Unidos? E do que vocês mais sentem falta do Brasil? Adorei o vídeo e deu muita água na boca esse morango com leite condensado. Eu não li os outros comentários inteiros. Eu vou começar a ler inteira, porque tem umas partes engraçadas. Sim, ler inteiro. Tá, quer responder primeiro? Eu até esqueci a pergunta. A parte mais difícil de ter mudado para os Estados Unidos é a que mais sente falta no Brasil. Minha resposta é a mesma. Tá, o quê? Comida. Comida? Então a parte mais difícil no começo dos Estados Unidos é a que eu mais sinto falta no Brasil. Nossa, ele aí só pensa com o estômago, gente. Que isso? Que coisa feia. Tá, o que eu mais sinto falta no Brasil? Da... Ah, eu sinto falta dessa coisa de Brasil. Não sei explicar. Porque você só sabe o que é essa coisa de Brasil quando você sai do Brasil. Então eu sinto falta disso, do Brasil em si, de tudo. Da cultura, das pessoas, do jeito brasileiro, de tudo. Conversa. Isso. Tipo de conversa, né? Isso, isso. Isso pra resumir. Afinidade, afinidade, né? Isso, isso. E comida. É, também, se eu não vou mentir, já tá incluso no Brasil. Bruna Santiago, vocês pensam em algum dia abrir uma caixa postal pra gente ver a presentinho? Bruna, eu vou ser sincero com vocês, não. Porque é muito caro. É muito caro, né? Muita gente já pediu, na verdade. Pra vocês enviarem é muito caro. Então eu acho meio... Vê lá, não precisa, entendeu? Você está aqui assistindo os vídeos, dando like, comentando, compartilhando, se possível, já ajuda muito. Eu já fico muito feliz, porque é realmente muito caro. Você vai mandar um, sei lá, um livro pra cá, alguma coisa que você fez, ou um... Sei lá... Até um desenho. Um desenho, uma carta. Você vai pagar 100, 150, 200 reais. Eu acho que é muita coisa. Então... Mas obrigado pelo... Aqui já vale muito, né? Os comentários de Arion. Sim. Só de você estar pensando na gente, querendo ver alguma coisa, já é muito legal, né amor? Sim. Luciana Paiva, vocês querem aumentar a família? É, sabia. Essa pergunta foi feita. Umas 97 vezes, no mínimo. É. E todos os vídeos, não é só nesse. É. Eu vou responder de uma forma muito sincera, tá, Luciana? Querer a gente quer. Mas existem vários fatores que nos fazem pensar em talvez não. A gente sempre fica nessa balança. Será que sim? Será que não? Sim, é verdade. É a resposta mais sincera que posso te dar. Porque tem os prós, né? Que é você ter uma família maravilhosa, que nem a gente tem uma filha já. Você ter uma criança em casa. Você ter um bebezinho, né? A princípio em casa. E você criar a sua família é maravilhoso. É muito boa essa sensação e eu teria um... a gente teria filho por isso apenas. Mas tem o contra, né? Que, por exemplo, a gente trabalha bastante. Tanto eu quanto o jogo um precisa do outro pra poder fazer as coisas. Agora a gente não poderia parar. Porque, por exemplo, a gente grava vídeos pros três canais. E, tipo assim, é só nós dois que editamos os vídeos. O jogo edita e eu não edito. Mas eu sempre tô gravando também. É porque chegamos de Marte no canal. Aqui em casa a gente arruma tudo também. Tem algumas questões que a gente tá precisando ainda arrumar, né? Sim, sim. Que nem a gente mudou aqui pros Estados Unidos. São quatro anos, né, Morg? A gente mora aqui. Não fez cinco ainda. É muito recente. Então tem algumas coisas que a gente ainda precisa se adaptar e também precisa colocar em ordem. Foram muitas mudanças na nossa vida. Tipo, a gente mudou de país. A gente comprou a casa. A gente tá colocando a casa em ordem ainda. Nem tá do jeito que a gente quer. Então, assim, a gente precisa resolver as coisas um passo de cada vez. Tem várias coisas que ainda estão, assim, pendentes pra gente tomar essa decisão. Mas, sim, é uma vontade que a gente tem. Com certeza. Eu só não quero fazer, assim, de sopetão porque é muito complicado. Tipo, eu não quero que a gente saia do trilho que a gente tá tanto tempo tentando ajeitar. E não que a criança vai atrapalhar. Mas, assim, a gente vai ter que modificar muita coisa da nossa rotina. E aí vai acabar não sendo como era pra ser. Porque eu tenho que ficar tranquila, não é? Tem que dar atenção pra criança. Demora pra criança poder ficar um pouco mais dependente, né? Então, é isso. Né, meu amor? Por enquanto, não. Mas, quem sabe, em breve. Fanny, ela fez algumas perguntas que nós já respondemos. Que nem a querendo aquecer quando crescer e tal. E do filho e tal. Você e o Diogo pensam fazer alguma cirurgia estética? Nossa, cirurgia estética? Eu não. Não? Não, não. Ainda bem, meu amor. Você tá lindo assim. Não precisa. Agora, eu. Gente, eu já pensei. Não vou mentir pra vocês. Mas, eu fico sempre nesse pé atrás. Porque eu não sei. Eu tenho um pouco de dúvida referente a essa moda que tá. De, tipo assim, cirurgia, procedimento estético. Eu não tenho nada contra quem faz. Cada um sabe o que é melhor pra si. Sim, com certeza. Mas, eu tenho um pouco de... Será que é isso mesmo que eu acho certo? Sabe? Porque, por exemplo, eu tenho 34... 33 anos. Vou fazer 34. Eu nunca fiz nada. Eu não vou ter um botox. Nunca fiz nada, minha cara. Do jeito que eu nasci, eu tô até hoje. E eu tenho um pouco de receio de ir contra as coisas que eu penso referente a mulher envelhecer. Eu não acho que a velhice da mulher é feia. E você ficar lutando contra isso de uma maneira desesperada, que eu vejo que algumas pessoas têm. Eu não acho isso certo. Eu não acho isso legal pra mulher. Porque o homem, por exemplo, ele não tem essa preocupação, né? Então, por que que eu... Você querer tá bem, eu acho super legal. Tá envelhecendo com uma aparência legal, se cuidando, cuidando da sua imagem. Tô falando agora tanto pra homem quanto pra mulher. Mas eu vejo que, às vezes, isso é colocado como uma regra pra mulher. Que a mulher tem que tá assim e tal. E eu não sei se eu acho isso legal, entende? Eu não sei se é isso que eu quero passar pras pessoas. Não acho que você tem que aceitar alguma coisa que te desagrada. Mas, assim, por hora eu tô feliz comigo, assim. Então, não sei se eu vou fazer alguma coisa, né? Às vezes eu falo pro jogo, eu falo, amor, será que eu ponho alguma coisa nas olheiras, assim? Porque eu tenho miopia, minha olheira é bem forte. Aí eu falo, talvez, uma hora eu coloque. Talvez, não, não sei. Se eu colocar, eu vou avisar vocês, porque eu não vou ser injusta de falar Olha, acordei assim hoje, gente, olha o som. Né, amor? Sim. Franciere Rosa, qual o sonho mais louco? Ainda falta vocês realizarem, sou uma... Atravessar a mulher da China de Pogobol, porque é um sonho louco. Você não tem nenhum sonho louco? Louco? Não, eu tenho sonho, eu acho... A cabana. A cabana? É. Mas fazer o que na cabana? Não, eu não sei se eu tô assistindo. Ai, que horror! Não tô falando disso não, homem. Ah, não, eu sou louco! A cabana. Nossa, que horror isso. Eu sou eu louco, né, velho? Eu já bastante. É, eu gosto de coisa livre, assim. Liberdade, sabe? Eu acho que talvez pegar uma moto daqui a um tempo... Tá vendo? Esse é um outro ponto que às vezes eu falo, será que eu vou ter outro filho? Porque, tipo assim, a Helena já tá mocinha, né? Daí ela tem 12 anos, daqui a pouco ela vai estar com 16, 17... E eu tenho... Eu adoro moto, sabe? Então eu tenho um sonho de, sei lá, pegar uma moto com o meu amor... E sair por aí. E sair por aí. Sim. E ver o que dá, assim. Porque eu não gosto muito de coisa assim, ó. Sabe? Tipo, tudo agendadinho. Então... Esse é um ponto também que eu não sei se eu vou querer ter outro filho. Porque eu pularia essa parte de novo, né? Sim, é. De novo assim, porque eu já... Eu tive a Helena cedo, né, gente? Então... Eu talvez não ofereço. Mas eu tenho essa vontade de pegar a moto, aí para num bar... Aí vai, depois... Não, sem beber, tá, gente? Aí depois dorme num hotel, assim, qualquer... Aí depois pega a moto, vai numa estrada muito linda... Aí vai parar num lugar que eu nem sabia que existia... Isso pro meu sonho. Sei lá, ou sair com um trailer em família pra qualquer lugar... Isso aí seria muito legal, né? Uhum. Então, é. Esse é um sonho bom. Sim. Esse é um sonho bom. Tim Veríssimo. A Helena é atualizada sobre as coisas que acontecem no Brasil? Tipo, política, música, memes, amo vocês? Sim, do que é de acordo com a idade dela. Daí sim. É. Ela gosta muito de ler coisas do Brasil. Tipo, Turma da Mônica, enfim... Ela assistiu vídeos também, né? Mas tudo de acordo com a idade dela. Carol Mota. Como bons góticos franceses industriais que são... Muito obrigada, Carol Mota. Ainda bem que você notou. Qual é a música que não sai da cabeça de vocês? Aquela música do momento. Eu confio piamente no gosto de vocês. Coração Preto e Rock'n'Roll, ela fez. Então, ela quer um Rock'n'Roll. Porque eu já ia mandar um The Weeknd pra ela. Ela quer um Rock'n'Roll, meu amor. Rock'n'Roll. Vem com o Rock'n'Roll. Tá, eu vou botar uma música de uma banda que a gente tava falando hoje. Ah. Que chama LVT. Tá na tela aí. É. A Rose for Epona. Eu vou falar da mesma banda. Que chama King. Que é muito legal. Tá, beleza. Eu vou deixar os nomes aí na tela. Mas tem uma que eu tô ouvindo do The Weeknd. É que isso aqui é Rock. Que é aquela Save Your Tears. É esse nome? É. Eu tô viciada nessa música, minha gente. Não sei o que que houve comigo. Porque agora eu tô falando do The Weeknd. E nem vem falar que é por causa que ele tava no Halloween da Universal. Porque eu não fui na Maze dele. Porque tava a fila grande. E até eu tô chorando por causa disso até hoje. Cíntia Titocas. Olá aqui da França mais uma vez. Como vocês estão? Como estava a ser sua... Ah, nossa. Bom dia. Como você vai essa noite? Não preciso falar isso. É que eu só sei falar isso em francês. Vocês já pensaram em vir pra França? Já. Já a gente vai. Não, mas você já morou lá. Ah, sim. Já. Já fui. Eu já fui, mas agora eu quero ir em família. Eu amo a França. Eu... Eu queria ir no negócio. Nós vamos. Passeio na França. Lá. Embaixo lá. Eu tô rígido, beijando. Estão pensando em ir pra Nova York e principalmente na Times Square? Sim. A gente tá pensando. Mas é que assim, gente. A gente quer muito viajar pra outros estados e tal. Mas tem um detalhe, gente. A gente comprou essa casa enorme com as nossas economias, minha gente. É. Então a gente tem... E a gente não fez só isso como a gente também reformou. E a gente também comprou móveis que a gente morava num apartamento pequeno, né? Então assim, a gente tá agora se reestruturando financeiramente, né? Sentando tudo pra poder fazer outras coisas. Mas é um passo de cada vez, igual o filho. Não é porque a gente é youtuber que a gente tem essa coisa de poder ir de um lado pro outro. A gente também tem que se planejar, né, amor? Óbvio que a gente tem nossas facilidades, né, gente? Eu também não vou ser hipócrita aqui. Mas a gente também tem que se estruturar e tal. Porque foi um passo grande. Aliás, foi mais de um, né? Primeiro foi a mudança. Depois é... Mas a gente vai conhecer tudo. Tudo ao seu tempo. Mas às vezes me dá vontade de dar doida sair mesmo e ir. Por isso que às vezes a gente vai pra Vegas. Porque Vegas é uma viagem, mas é aqui perto. A gente vai matar vontade de volta e continua com a cabecinha no lugar, né, amor? Sim. E é muito da hora demais. Eu tô pulando aqui as perguntas. Porque a quantidade de pessoas perguntou. Se eu tivesse um filho, por cada comentário que alguém perguntou se nós vamos ter mais filhos, a gente tem pelo menos cento e cinco. Eu tava nesse vídeo. Filho da Viu. Isso que eu sempre falo. Por isso que tem família aí com dez filhos. No YouTube, obviamente, né? Clau AP29, símbolo do Harry Potter. Quais são os prós e os contras de morar nos Estados Unidos? Quer responder? Eu vou responder. É, posso responder. Primeiro contra, eu acho, o principal é a saúde. O sistema de saúde aqui não é dos melhores, né? Isso não é segredo pra ninguém, né? E é caro também, né? E é muito caro, né? Então, esse é o... Eu acho que é o contra. O choque cultural é... Mas entra naquilo que você já tinha respondido, né, amor? O brasileiro tem um jeito de brasileiro, obviamente, né? Tem toda a cultura, o jeito de falar e tal. O americano, ele é diferente. Ele... Claro que você consegue conversar, tem amizade, tudo bem. O problema é esse, mas o nunca vai entender o outro 100% de uma realidade muito diferente. Então, eu acho que isso aí é um pouco... É um contra. Chega a ser um contra, né? Não é um contra. O senso de... O nosso senso de vida é diferente do deles. Até é piada e... Nossa realidade é diferente, né? É, então. Não tô falando da questão de você ser rico, pobre, não. Tô falando da vivência mesmo. Então, tem algumas coisas que é um pouco... Eu não gosto, né? Tem algumas coisas que são um pouco estranhas. Sei lá. Agora, os prós tem vários, na verdade. Nós já até falamos aqui, se nós mudamos pra cá, é porque, obviamente, a gente chegava a mais prós do que contras. O que eu gosto muito daqui, uma questão das pessoas, é o senso de comunidade, né, amor? Ah, sim. Da questão de você fazer também, não só por você, mas como você fazer também pensando na sua comunidade, no bem-estar de um todo. Que eu acho que isso, no Brasil, a gente precisa colocar em prática, né? Não pensar só em si, mas como você também pensar num todo. Eu tô vendo que tá tendo um pouco dessa mudança no Brasil e eu tô bem feliz com isso. Sim. Tamo junto. Mas é muito legal isso mesmo, né? Meu amor. Sim, o americano, ele tem muito essa preocupação com a comunidade, que ele... E fazer coisas. Por mais que ele não seja tão entrão, assim, ao ponto de chegar e bater no vizinho pra conversar e fazer tanta coisa assim, mas pra comunidade funcionar, eles vivem muito bem. Outro pró que pra mim... Ah, escola de lenda, essas coisas, mas nós já falamos bastante sobre isso. Mas pra mim, um pró que eu acho, assim, um dos melhores, na minha opinião, é a questão da segurança. É muito diferente. É muito diferente. Quando você vem pra cá pra morar, não só pra estudar ou pra ficar um tempo e tal. Quando você vem morar e você passa um tempo aqui, você vê que essa questão da segurança, a tranquilidade com que você sai de carro, que você sai a pé, que você fica nos lugares. Em quatro anos, nós já fomos por um monte de lugar, andamos a pé em um monte de lugar, ficamos à noite, em madrugada, não sei o que, nunca teve um problema. Não é que não exista. É, óbvio que tem. Existe e tem pontos mais perigosos, tem pontos mais safe. E uma coisa que é legal também é que se, por exemplo, alguém roubou o seu celular, não é porque você vacilou. É porque a outra pessoa é uma ladra. Não é culpa sua. Uma coisa que a gente também tem que acrescentar na nossa cultura, né? É porque você tá vacilando com o celular na mão. Não, você tá usando o seu celular, né, amor? Sim, aqui não tem esse do Deu Mole. Deu Mole. Quem cometeu o crime é o criminoso, é ele que tá errado. Você pode tá parado, assim, com o celular pra cima. Se alguém passar e pegar, você não Deu Mole. Ou porque você se distraiu, sei lá. Ah, essa aqui, ó. É, de novo, da Clau AP29, assim, do Harry Potter, mas é que eu tenho que responder. Oi, Diogo. Pra mim, tá, amor? Você pode responder. Ah, eu quero também. Deu exemplo pra mim, tá? Eu queria saber qual personagem do Crepúsculo você mais gosta. É só um problema. É o Edward. É lógico, o Edward. Posso responder também? Pode, deve. Eu tava só brincando agora. A palavra... Eu antes era Tim Jacob quando eu era mais novo, sabe? Não que eu era fã de Crepúsculo, mas depois que eu conheci o meu amor e ele assistiu Crepúsculo ano passado, agora eu gosto mais do Edward por causa dele. Um Lorde. As pessoas deviam ser mais como o Edward. Não é, amor? Vitória Carolina. Rê, vai ter vídeo de maquia e fala? Beijo, amo seus vídeos. Vídeo de maquia e fala? Nossa, eu nunca fiz isso. Seria uma boa. Eu achei curioso. Eu podia fazer um vídeo aqui neste canal. Inclusive, porque no meu eu já fiz uns de maquiagem, mas é muito específico, tipo, quando é transformação de Halloween, essas coisas. O gótico por alguma coisa, que é legal. Eu posso fazer um aqui falando, maquiando e fofocando uma vez só. Ia ser legal, não ia? Sim, ia ser legal. Falar uma coisa aleatória da minha vida. De novo da Clau, AP29. Qual cidade dos Estados Unidos vocês mais têm vontade de conhecer? Bom, Polasco, né? Já conhecemos, obviamente. Sim, cidade? Ah, eu tenho vontade de conhecer Nova York. E eu vou colocar também Seattle. Seattle, Salem. Salem, é. Salem também. Mas Salem tem que ser em outubro. Olha aí, velho. Bela, seu rabo tá ligado no celular, você viu? Alô, alô. Fael Six, vai ter mais reformas em breve? Vai, Fael. Com certeza. Já estamos planejando várias aqui. Frank. Só o Frank não apareceu no vídeo, porque ele tá ali, ó. Atrás. Ele tá aparecendo o diretor gravando a gente. Ele tá olhando pra nossa cara bem atrás da Ring Light. Marcos Oliveira, o que nós gostamos de fazer no tempo livre? Que nós estamos gravando, inclusive a Helena. No tempo livre? A gente gosta de passear. Pra qualquer lugar. Daí a gente, às vezes, era pra ser o tempo livre, mas a gente acaba gravando, porque quer compartilhar com vocês também. E também quer gravar e aproveitar que já tá na rua. Então, o nosso tempo livre, às vezes, acaba sendo o tempo que a gente grava também. Mas, às vezes, a gente não grava, né, amor? É, sim. Mas é passear, gente. Pode ser passear, tipo, no meio da floresta, passear na Disney, passear em Las Vegas, passear aqui na rua. Passear é uma hora. Eu gosto de passear. Ver filme. Sim, também. E no shopping. Documentário. É. Essas coisas, gente. Normal. A Helena, ela gosta muito de videogame. É. Ela gosta muito de desenhar. Desenhar. E videogame. Se desenha, desenha animada. Ela adora se desenha animada. Renata. É da Clau AP29, né? Ela adora bastante perguntar legal. Renata, você acha que Los Angeles tem alguma semelhança com São Paulo, tendo em vista que são duas cidades grandes? São duas cidades grandes. Tá. Eu acho que tem só similaridades, mas eu prefiro São Paulo. Eu também. Muito mais. Eu acho São Paulo... Tipo assim, se você for comparar na parte rica de São Paulo, né? Não é a parte que eu morava, tá? Já deixou esse adendo aqui. A parte central, né? Tipo assim, colocar, sei lá, Avenida Paulista. É muito mais bonito do que aqui. Por exemplo, Downtown, eu acho. Nossa, é muito mais. Né? É muito mais bonito. E, assim, tem mais coisa pra fazer aqui, né? Porque tem Grift Observatory, que é aquele lugar que a gente já levou vocês, né, amor? Ai, Los Angeles, tem muita coisa. Tem toda Hollywood, Santa Mônica. Tem muita coisa, gente. Mas, agora, falando da parte, assim, eu acho São Paulo mais bonito, né? Mas tem só similaridade, sim. Mas é que tem mais coisa pra fazer. São Paulo tem bastante coisa também, mas não tanta, né? Sim. E mais acessível, né? É, mais acessível. E mais acessível. Tem muita coisa em São Paulo que eu não conheci também quando eu era mais nova por uma questão de money, né? Aqui, se eu tivesse qualquer empreguinho, tipo, no McDonald's, que é um emprego simples, eu conseguiria pagar pra ir nesses lugares. Isso que eu acho que é mais legal aqui também. Nesse show, que é um pouco mais caro, vamos dizer assim, várias coisas. Maurício Rodrigues. O Maurício Rodrigues comenta sempre, pastel pra mim combina com caldo de cana. Aí, nos Estados Unidos, vende algum tipo? Nunca vi falar em sobra, eu nunca vi. Não, nem pastel. Se for algum brasileiro que vende pastel, eu também nunca vi. E caldo de cana, eu nunca vi vender aqui. Não, nunca vi, nunca vi. Seria bom se vendesse, tá? Fica a dica pra algum americano que tá vendo o vídeo aí, é um negócio de caldo de cana. Que que você quer? Olha, gente, a Bela, ela tá aqui, ó. Oi! Emily Vitória, essa pergunta é interessante. Como vocês vindo com a exposição na internet? É cansativo gravar os vlogs ou já virou algo natural? Tá. Posso expulgar? Pode, pode. Você começa, coisa que quiser. Então, Emily, é cansativo sim, mas a gente já acostumou. Quando a gente, antigamente, antes da gente fazer vlog, a gente assistia um canal que ele postava vídeo todo dia. Acho que agora ele parou esse canal. Era um canal bem pequenininho, inclusive. A gente falava, nossa, como será que eles conseguem, né, postar tantos vídeos? Mas assim, a gente tinha canal já de arte, mas a gente postava pouco, nem tinha estourado na época. Depois que você começa a gravar e você pega, tipo assim, uma rotina de tal hora eu vou gravar e aí depois eu vou fazer assim, 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 assado. Meio que sai naturalmente, né? E é o nosso trabalho, então a gente faz um ano que a gente gosta e não é tão cansativo. Cansa, como qualquer trabalho, né, amor? Sim. Não é tão cansativo. Agora, a exposição tem o lado bom, né? Porque a gente pode trabalhar em casa, juntos. A gente tem vários pontos positivos, né? O ponto negativo, às vezes a gente recebe um ou outro comentário ruim, né? Coisas que a gente, às vezes, não quer escutar e acaba lendo. E, às vezes, no começo, às vezes, a gente... O Diogo não, eu tô falando de mim. O Diogo, gente, esse aqui, ele tem uma barreira que nada entra nele, dessas coisas de comentário. Eu não sei, eu admiro isso nele. Agora, pra mim, às vezes, eu leio uma coisa ou outra que eu não gosto, eu fico um pouco chateada, mas ele sempre me ajuda a lidar com isso. Mas, hoje em dia, eu já tô um pouco mais firme com isso. Porque, assim, gente, se você não é firme com isso, com esse tipo de ataque, de hater... Porque todo mundo tem. E bastante. Sim, e bastante, a gente tem bastante, é. Nunca vai ser a maioria, obviamente. Mas é uma coisa que eu aprendi, gente. Se você tem ali uma pessoa que ela tá te acompanhando e te odiando e te enchendo o saco, é porque você tá indo bem. Porque ninguém chuta cachorro morto. Então, essas pessoas fazem parte do seu sucesso, das suas conquistas. Sempre vai ter alguém ali pra te atazanar. Então, eu vejo isso como uma boa coisa. Ele faz você... Pra mim, ele me faz querer fazer mais também e ter vontade de continuar. Eu jamais vou parar por hoje um hater. Não, não. Ou mil, ou dois mil. Então, pra mim, o hater e essas coisas, assim, são importantes pra você continuar. Porque todo mundo que trabalha na internet, tem algum sucesso, tem um hater, né? Tem. Nem era hater o caso, mas aquela exposição atrai haters. É, atrai isso, né? Eu acho que é... Ah, e agora um detalhe da exposição também é uma frase que vai resumir, acho que muito bem, também. Ninguém aí me viu pelado. Isso quer dizer que nós só colocamos na internet também aquilo que nós queremos, né? Eu falei hoje? Eu já vi. É verdade. Eu visto várias vezes. Mas é que tá, o lance do vlog, nós somos um canal de vlog e os vlogs são grandes, né? Na sua grande maioria, porque eu acho nada muito sincero o vlog de 10 minutos, mas isso aí é outra coisa e tal. Mas enfim, nós mostramos bastante coisa que nós fazemos, nós gostamos de fazer e tal. Mas vamos supor que um vídeo muito grande, ele chega a uma hora. No nosso dia ainda sobram 23. É, que às vezes a pessoa pergunta, nossa, vocês não fizeram tal coisa? Mas é porque a gente não coloca tudo o dia inteiro na internet. Tem algumas coisas que a gente reserva pra gente, né? Sim, é. A gente tem esse direito ainda. Não é porque a gente grava vlog, abre uma parte da nossa vida que a gente não tem a nossa intimidade, que a gente reserva pra gente também, né, minha gente? Afinal de contas, vocês ainda não viram de tudo aqui, graças a Deus. E nem vão ver. Então, é bem essa. Só essa é isso que tem. Então é isso, mas é isso da exposição. Mas assim, tem o carinho também da galera legal pra caramba. É isso também, verdade. Tem muito comentário, a maioria é muito legal e tal. Mas sempre tem outro pra encher o saco. Mas isso é em qualquer... É claro, quando você tem uma exposição maior, esse número de pessoas aumenta. Mas você vai ter no seu trabalho, você vai ter na escola, né? E que nem eu falei pra vocês, gente, a parte do hater me poupa. Pegava trem todo dia, 5 horas da manhã, entendeu? Vim lá da Zona Norte, fundou um swing de vagabundo. Você acha que os caras vão me xingar na internet e vão tirar eu da minha linha, mano? Se toca. Vai, amor, vem com o próximo. Segue o baile. Luana Pérez, vocês já foram reconhecidos quando andavam por aí? Sim, claro que, por brasileiro, obviamente, e em alguns lugares específicos que tinham, tipo, San Diego, Los Angeles, Las Vegas, que eram mais turísticos, Disney, né? Mas foi, é, foi essas... Sempre, é, 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 sempre, já aconteceu bastante vezes, sempre que a gente vai num lugar, assim, turístico, alguém reconhece a gente. É, isso sim. Eu fico, nossa, estamos famosos, mano, isso que a gente tá na gringa, hein? Imagina no Brasil. Esse blogueiro da Capricho, já falaram, você que é o blogueiro da Capricho, pode entrar, mas foi no tapete vermelho do Oscar, se não me engano. Luciana Pinotti, quantos anos a Helena tinha quando vocês foram morar juntos? Quatro anos. Uhum. Ele se emociona, Luciana. Já parei por aí, se eu respondi quatro, já comecei a ler de novo. Quatro, como que ela estava? Como foi? Descreva essa... Não, não, não. Descreve. Quer que eu descreva? Não, não vai você, você começou? Você estava no trem esperando chegar, que foi visitar você lá, e a Helena estava sentadinha, tipo, parecia um murinho de toquinha e tal. Sim, era onde comprou o bilhetinho do trem, que estava fechado, daí eu botei ela ali, porque ela era pequenininha, né? E aí a gente ficou esperando o trenzão chegar, e aí chegou o trem com o meu amor, e foi muito lindo, eu tenho isso na minha memória até hoje. Ele tá chorando. Não, mas vai parar por aqui, gente. Francieli Rosa, alguma comida brasileira que vocês sentem falta? Todas. É todas? Mas eu posso responder primeiro? Claro. Salgado, de botequinho, barzinho, padarinha. Você sentiu a entonação dele, que teve um vibrato diferente na voz? Salgado, isso é emoção. Virra, risoles, pastel de frango, catupiry, tinha um roladinho de sausage, tinha um negocinho de, lembra que era de brócolis com catupiry, tinha brócolis com queijo, tortinha, tortinha de frango, empadão, empada de palmito, tortinha de frango com catupiry. Ele ama salgado, gente. Nossa, tinha um roladinho de presunto e queijo, bolinho de carne, então é croquete. Bolinho de queijo, lembra? Bolinho de queijo, que a gente sempre comprava do meu amor, né? Nossa, bolinho de queijo. Eu lembro que a gente pegava uma breja, sentava na sarjeta, ficava esperando o bolinho de queijo ficar pronto, lembra, amor? Que era pertinho de casa. Pegava a caixinha e voltava. Aí pegava uma cervejinha, ficava porque podia beber na rua, né? Eu falei do brasileiro, ó, aqui não pode, viu? Você pegar uma garrafa de cerveja e beber na rua, chega e a polícia te empadrando aí. Chega, chega. Eu não sei, em Vegas, né? Em Vegas pode, é. É, mas como a gente vai com a Helena, a gente nunca faz isso também. Não. Então, não é, não dá. Não. E você, meu amor? Comida? Porque eu sinto falta de comida. Nossa, eu acho que disso também. E sinto falta também daquela, quando a gente ia naqueles restaurantes de self-service. Sim. Sabe? Que tinha arroz, feijão, risoto, tipo, comida brasileira mesmo. Que era, tinha um quarto de casa que era maravilhoso, lembra? Nossa. A gente ia pelo menos uma vez por semana, duas. Nossa. E tinha o bispão com cebolado, assim, meu, era muito gostoso, muito gostoso. Churrasco. Churrascarinha, né? Nossa, muito gostoso. Como o Diogo, ele é do interior de São Paulo, lá tem muito restaurante gostoso, né amor? Nossa, muito churrascarinha. São Paulo também tem, mas o preço é um pouco mais elevado. Lá dava pra ir mais vezes, né amor? Tinha uns mais baratinhos, assim, mas que eram muito bom. E muito bem feito. Nossa, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Temos saudades. Eu tava olhando aqui, quanto tempo ela tá falando. Fala demais, né? Muito, mas o pessoal gosta. Você gosta de nós? Vocês gostam de vídeo grande? Comenta aí, vídeo grandão. Se você gosta de vídeo grande. Vocês gostam da gente? Deixa um emoji de coração. Vamos mais, amor? Cansou? Não, vamos. Eu falo pra caramba, gente. Se deixar, eu fico respondendo a pergunta até a meia de manhã. Eu tô com a voz de 5, eu tô gripada, tá? Da Clau AP29, com o Silvio do Harry Potter de novo. Eu quero saber... Oi, Helena. Qual a matéria que a Helena mais gosta, mas serve pra nós também, né? Com a escola. A Helena, ela tá lá em cima vendo TV, tá, gente? Tá tomando o chocolate que a gente vê na TV. Ela não vai responder essa pergunta. Como que ela chama? A Clau. A Clau. Eu não gosto, viu, Cláu, de ficar chamando ela toda hora pra gravar, porque esse aqui é o nosso trabalho, não é o dela. Então, às vezes, eu mostro quando ela tá por aqui. Quando ela não tá, eu não faço a chance de ficar chamando, não, né, amor? É, não, é. Mas vamos responder pra ela. Ela gosta muito de matemática e artes. Isso. Eu não entendo como isso funciona, porque na minha cabeça você gosta de uma coisa ou de outra, né? Mas no caso dela... Mas eu gosto de matemática e artes também. Mas os dois são doidos. Eu o que que eu gostava? É. Biologia e artes. Eu gostava muito de história. Eu não gostava... Eu falei de artes, porque eu gosto de artes hoje. Eu não gostava de artes na escola. Eu gostava de história, principalmente. Então, a arte da escola, eu gostava até de determinada fase, assim, quando eu era criança. Porque depois começou só texto. Eu não gostava do texto. Eu gostava de fazer uma... Por a mão na massa, entendeu? Você é muito criativa, não. Você é verdade. Obrigada, meu amor. Aí depois, quando eu fiz a E-Tech, daí tinha história da arte, eu já achava interessante. E também era misturado. Às vezes tinha história da arte e às vezes tinha pra por a mão na massa mesmo. Daí, enfim. É, velho? Agora tá a Eve aqui, gente. A cada hora um gato aqui, ó, fazendo rodízio. Acabaram de perguntar da Eve. Ela aqui, ó. Ai, eu tô gorda. Ah, fui embora. Fabiana Cardoso. Pergunta pra vocês. A casa tem sótão ou porão? Tem sótão, né? Nós mostramos ele no vídeo já. Vou deixar nos cards aí. Só que eu nunca subi lá. Não. Nem vou, gente. Depois que isso aconteceu com o Gugu, eu tenho medo. Deixa quieto. Beatriz Rocha fez algumas perguntas, são mais descontraídas. Ah, Iba. Mais descontraídas. Qual o personagem das Disney favorito de vocês? Tá, o meu personagem favorito é a Fera, porque eu gosto muito da Fera. E o Stitch, porque eu acho ele muito lindo, fofo. E... Ah, tem um monte. Mickey. Pato Donald. Tem um monte, né? Gente, um monte. Eu sou fã da Disney, nossa. Eu, se eu for colocar um, eu vou tentar escolher um só. O Woody. O Woody? É. Ah, o Woody é muito fofo. O Woody, o Woody. Eu gosto muito do Woody. Qual a idade de vocês? Eu sou o mais velho da casa. Onze meses. É. Eu tenho 34. Eu tenho 33. Até o começo do mês que vem. E a Helena tem 12. Ela não é mais velha que eu, gente. A Helena. Que idiota. Gente, eu tô assim, porque eu tô largada já. Eu tô gravando isso só noite. Já gravei vídeo hoje, com o meu amor. Por isso que eu tô com o braço jogado aqui, tá? Tô meio inquieta com esse braço. Vem mais perto, meu amor. Tá muito longe. Pô, a gente tá com saudade ali. Como é mais bonito no vídeo. Ah, é? Tava lá no outro, na outra ponta. Eu fico pulando. Vai, amor. Lança a próxima, hein? É, porque a maioria é filho. É filho. Eu tô quase falando pra galera. Organiza um. Quem quer ter filho? Você tá vendo o que é filho da Viu? Olha o tanto de gente que quer ver filho. Galera que... Ó, vocês pretendem ter outro filho? Vocês querem ter filho? Já tem punk pra ter outro filho? O filho vai ter filho? Meu Deus. Gente, já... Então, é isso aí. Quem sabe um dia. Vocês pensam em ter um bebê? Eu sou outro tema. Eu tô me enganando as perguntas. Oi, IdriTV. Como vocês se conheceram? Tem um vídeo específico no seu canal que você conta tudo certinho, né? Bota na descrição. Tá meio velho esse vídeo, mas... Naquela época que eu não era tão largada na frente das câmeras igual a hoje em dia. Tava arrumadinha. Tava... Tava... Não, amor. Pergunta outra. Pelo amor de Deus. Não aguento mais essa pergunta. Tá. Pergunta outra. Ah, gente. Ó, nem corta essa parte, gente. Tá vendo? Eu não aguento mais essa pergunta, gente. Eu sei que vocês estão doidos pra ver um bebezinho nosso, mas não vai ser tão cedo, minha gente. Não vai. Não vai. Não vai. Essa mulher aqui, esse homem aqui, precisa ter um momento pra gente também curtir. Porque, né? Eu cheguei lá na casa dele já com um filho, já, entendeu? Já sempre foi uma nossa vida assim, já. Daqui a pouco a gente vai sair pra curtir um pouco. Né, amor? Sim. A gente curte em família também, mas eu quero dizer assim, né? Eu sou mãe desde os 21 anos, gente. Calma aí. Eu tô uma pergunta muito séria. Ah? Da Luana Pérez. Qual a casa de vocês no Harry Potter? Ah, tá. É... Corvinal. Todo mundo é Corvinal. Ah, esse é legal. Da Cláua P29, o símbolo do Harry Potter. Vocês já foram em algum jogo de basquetebol da NBA? Não. Não, mas seria muito legal. Pretendemos ir no Lakers, que é aqui em Los Angeles, né? Sim. Quando eu era nova, eu jogava basquete, né, gente? Eu jogava no BCN Osasco. E aí, eu ia direto pra Osasco, né? Pra treinar. Depois joguei em Jundiaí também. Tava até contando pro Diogo isso, né? Que eu gosto muito de basquete, tal. Que a gente deveria ir ver um jogo da NBA. Porque quando eu era adolescente, assim, uns 12, 13 anos, era o meu sonho. Ver um jogo da NBA, ou da WNBA, que é a versão feminina da NBA. E aí, eu tava falando pra ele que eu gravava as fitas de basquete da época do Iverson, Alan Iverson, né? Que eu era fã dele. E aí, uma vez, eu chamo uma menina pra ir lá em casa, assistir essa fita comigo. Ó, gente, faz tempo, bagulho, porque era fita VHS. Aí, ela chegou lá, eu botei os jogos pra ela, né? Achei que ela ia pirar, porque ela também jogava basquete. E aí, lá, tá meio chato. Vamos assistir Raul Gil? Foi tão decepcionante pra mim. Eu queria mostrar os jogos pra menina. Não, não é que eu queria assistir Raul Gil? Partido do banquinho? Com 13 anos, eu queria assistir Raul Gil. Eu queria ver os caras jogando basquete. Que triste, neném. Agora, tem uma última pergunta. Duas perguntas. Um. Talita, esfregaram o fogão com palha de aço, não arranha? Não sei. Não sei. Gente, às vezes, a gente recebe umas perguntas... Não sei responder. Que eu falo, cara... Vamos descobrir isso. Como a pessoa pensou em fazer essa pergunta, né? Eu não sei se arranha. Por enquanto, não arranhou. Esse arranhado... Arranha um pouco, viu? Mas é que o nosso fogão já tava arranhado embaixo. Então, a gente usa, mas não tá arranhando, não, o que a gente tá usando. Porque tava com tanta gordura, que a gordura impedia de arranhar. Mas se tiver limpinho, acho que não pode passar, não. É que o nosso fogão já tava meio velhinho. E o último... É, é isso. Última pergunta já? Última pergunta. Não, amor, tem muita pergunta. O vídeo tem mais de quatro que eu comento, cara. Não, mas não tem. É porque é só... Mudou do... Coisa que nós já respondemos. E do filho. Ah, tá. Já tá uma hora? Nossa, quase uma hora. Eu acho que nós devia bater uma hora respondendo. A última pergunta. Diogo Camargo. Pergunta. Renata Selly. Você me ama? Porque eu te amo muito. Ah, lógico que eu te amo demais, meu amor. É isso. Não tem mais pergunta. Essa é filha, é filha, é filha. É filho, amor. É filho e... Mas a gente vai ter uma hora. Só não vai ser agora. Porque esse homem, ele é tão bom, gente. Tão bom que ele precisa botar um... Uma sementinha no mundo dele aqui. Um homem, se possível. Porque a gente já tem filha e mulher. Já tem, né? Vai ter muita pretendente, né? Isso, né? Vai ter. É isso. Gente, eu vou falar pra vocês um negócio aqui, uma agulha séria, tá? Não é do Starbucks, né? É do Starbucks. Toda vez que eu vou lá, as mulheres e as gays dão em cima do meu homem, gente. E eu não ligo. Porque é lindo, tem que dar em cima mesmo. Porque eu também daria, tá? Mas eu conto a verdade aqui pra vocês. Porque vê simpático, sorridente, né? Vai buscar café pra mulher toda vez. Fica doido. Não é? Eu não sei. Mas ele ganha vários presentes. Ele ganha vários presentes do pessoal lá do Starbucks. Teve esses dias uma mulher, aquela filha dociosa, perguntou pra ele, né? Que eu fiquei em casa e falei assim, cadê sua amiga? Eu falei, que diaja de pessoa que vai todo dia no Starbucks com a amiga? Você fica levando uma de mão dada, senta lá. Eu falei, você deu abertura pra essa mulher, pra ela formular da sua amiga? E falou, não, amor, é aquela... Eu achei super estranho. Eu falei, ela não é minha amiga, é minha mulher. Falei, muito que bem. Aquela, mas eu já não gostei tanto. Porque ela vem com esse papo de cadê sua amiga, gente? Pra cima de mim? Ah, meu Deus, viu? Tá me tirando. Que isso, neném? Tá tirando você, neném? Mas é verdade, gente. Tem umas senhoras aqui que também olham no fundo do olho dele. Tem uma mulher... Posso contar a mulher do Walmart? Ah, pode! A mulher do Walmart, gente. É muito engraçado, porque esses dias, gente, parece mentira. Mas eu fico chocada que as pessoas aqui são muito cara de pau. Toda vez que você sai do Walmart, você tem que dar o que você acabou de pagar, porque aqui tem aquele negócio que você faz o check-out você mesmo, você vai passando os produtinhos na máquina e aí você mesmo paga. Então, você tem que ser honesto. Só que aí eles põem uma pessoa na porta pra conferir os produtos. Eles olham meio por cima, assim, com a sua notinha, né? Confere com o que você tem no carrinho pra você ir. E sempre tem uma mesma pessoa lá, uma mesma mulher. E aí, esses dias, eu tava junto. Então, eu posso falar isso. Foi o que ele me contou. Eu vi com esses próprios olhos gigantes que iam ter rádio comer. A mulher pegou na mão dele, assim, ó. Assim, ó. Porque eu tava olhando, né? Eu tava com a cansa que pegou assim, ó. Com a negocinha, assim. Ela pegou assim, ó. Assim, na mão dele. Ela olhou pra ele, assim. E falou, como a sua mão é macia. E falou, aí fez o isquinho e devolveu pra ele. Aí, olhou pra bunda dele. Eu achei isso bizarro. Ela deve estar procurando até a mão. Ela olhou pra bunda dele. E aí, toda vez que eu vejo o Samuel, eu falo, ó. Ó lá, ó lá, sou pretendente. Porque toda vez que o Samuel vê ele, gente, ela fixa. E ela olha no fundo dos olhos dele, tá? E eu, ali, fico invisível. Eu faço assim pra ela. Eu faço assim, ó. Ela não me olha. Ela não me corresponde os meus cumprimentos. Que isso, Ananinha? É bizarro, gente. É bizarro. Mas, enfim. É o preço, né? Mas eu fico feliz. Porque se fosse uma pessoa, assim, né, despreciada, que não fosse seu pai, que ninguém ia olhar. Então, tem que olhar mesmo. Eu fico feliz, tá? E é isso, meu amor. E é isso. Já tô até falando isso por causa do filho, né, gente? Foi longe aqui o papo, mas... É. E tem outras coisas também que já aconteceram aqui que eu falo, gente do céu, essas moeiras... É que você nunca viu um brasileirão bonitão. Que isso, meu amor. É verdade. Eu fico chocada, minha gente. Eu sou eternamente séria. Gente, nós vamos fazer outro vídeo de perguntas na próxima semana. Então, deixe perguntas no comentário desse vídeo aqui, que nós vamos responder daí na próxima semana. Eu acho que é do filho, nós já respondemos, né, algumas vezes. Não precisa mandar. E tenta não repetir as perguntas, pode ter bastante conteúdo pra conversar com vocês, tá? Então, assiste esse vídeo aí e pergunte coisa diferente. Não precisa ser coisa séria só. Pode ser brincadeira. Pode ser aquele comentário do negócio da Disney, de personagem. Pode ser qualquer coisa, de música. O que vocês quiserem, tá? Deixa aí. Pode ser coisa séria também, lógico. E é isso. Tem um negócio também que aconteceu em Palm Springs na piscina, mas isso eu não vou contar, né? Ah, não, não. Esse de Palm Springs, posso contar? Não. Acho melhor não. No próximo vídeo. Não, eu vou contar. Não, no próximo. Suspense. Não, eu vou contar. Suspense. Suspense. Mas é que eu lembrei que isso é engraçado, gente. Eu tô com vergonha. A gente tava em Palm Springs e aí tinha muito gay, né? No hotel que a gente ficou lá em Palm Springs tem uma comunidade gay muito forte. Eu amo ir lá, gente. E aí, a gente tava na piscina nesse hotel e tinha muito gay na piscina. Aí eu tava lá conversando com um, aí o Diogo foi sair da piscina e tinha uns fitando a sunga dele, conversando e fitando. Eu não tava de sunga, eu tava de short. De short, eu fico olhando. Gente, eu ri tanto. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente.